Todo início de mês eu faço um vídeo falando das coisas que eu amei, das coisas que eu odiei em relação ao mês anterior Então esse Amores e Horrores é de junho Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal Eu sou a Letícia Secato Já vai e se inscreve aqui pra me ajudar E você que já é inscrito, comenta, dá um joinha, aciona o sininho Entra lá no meu... Entra no meu Instagram, tem várias fotos legais Eu vou fazer um vídeo ao vivo essa semana pra gente conversar sobre coisas da vida, tirar dúvidas, enfim Então, comece os Amores e Horrores Junho foi um mês maravilhoso na minha vida, né? Um mês de transição, de ciclos na minha vida Foi muito bom, foi muito esclarecedor Enfim, eu não sei como é que foi o mês de vocês Mas comenta aqui se o seu mês foi uma merda, se o seu mês foi bom Espero que tenha sido muito bom Graças a Deus eu não tive horror nenhum Tive pequenos problemas com algumas empresas Mas nada que não tenha sido resolvido ao ponto de eu trazer pra cá, né? Porque aqui eu só trago coisa que eu fiquei chocada mesmo Então, vou falar de Amores Vou começar com produtos Depois eu falo de experiências e coisas novas, tá bom? Meu primeiro Amor do mês de Julho foi Máscara de Cílios da Mary Kay Essa máscara se chama Lash Intensity Mascara Número... Nossa, eu não enxergo, Brasil É Black Bar Noir Noir, sei lá Enfim, ela é maravilhosa Eu ganhei Testei dois meses pra ter certeza que se ela era boa ou não E eu amei, estou apaixonada Deixa eu mostrar ela aberta Ela tem uma escovona assim Então os cílios ficam lindos Estou usando hoje, ontem e sempre No mês passado Uma marca que entrou no Amores e Horrores Foi a Ervas Naturais E eu disse que eu tinha ganhado algumas coisas E que uma delas não tinha entrado no Amores Porque meu cabelo não estava precisando E ficou oleoso Daí esse mês de Junho Eu fiz... Iluminei as pontas do meu cabelo E aí, né gente, química resseca Daí eu fui e testei esse resgate Da Ervas Naturais mais uma vez E foi maravilhoso Foi muito bom pro meu cabelo Ele tem o cheiro dos deuses Ele tá vendo aqui o cheiro Maravilhoso Amei o resgate Passei um pouquinho Deixei cinco minutinhos antes de eu ir pro banho Só nas pontas E foi muito, muito top Amei Obrigada, Ervas Naturais De cabelo também Estou apaixonadíssima por esse serum da Anuar A Osana, que foi quem fez meu cabelo Ela falou assim Ai, compra esse serum da Anuar Que ele é maravilhoso Eu falei, peraí, eu já ganhei isso E aí eu lembro que eu usei uma época Que tinha parado de usar Ai agora eu voltei a usar Gente, ele é maravilhoso Vou até passar um pouquinho Ele é maravilhoso pra abaixar o frizz Deixar as pontas com uma... Uma sensação de hidratadas Pra quem tem luzes ou meshes ou cabelo seco também Muito bom Agora que eu tô valorizando de fato os meus produtos Por quê? Por conta da química Porque meu cabelo era virgem E aí não dava tanto trabalho Nunca foi 100% bom não Mas dava menos trabalho Agora eu tô finalizando direitinho Pra que a química não estrague meu cabelo Um produto que provavelmente já apareceu aqui no Amores e Horrores Eu não tenho certeza Mas que eu voltei a usar Porque eu tinha esquecido ele na gaveta Essa máscara da Quintal Cosméticos Eu lembro que eu amava Depois parei de usar Voltei a usar E tô amando de novo É argila preta regeneradora Para peles sensibilizadas e estressadas É muito gostoso passar isso O rosto fica muito maravilhoso Aí você tira e finaliza com um hidratantezinho E descansa Um batom que eu tô apaixonada no mês de junho É esse batom metalizado da Mary Kay Mary Kay mesmo Ele é um vermelho E ele tem tipo um metal Eu tava usando ele agorinha Eu tava gravando outro vídeo Mas só procurar aí no meu penúltimo vídeo Meu vídeo antes desse provavelmente Ou o próximo desse Não sei Eu estarei com esse batom Ele é o At Play Mate líquido lip color 7R06 Insta Berry Steel Ele é lindo gente Sério Deixa eu passar um pouquinho na minha mão Olha Ele tem tipo um brilho assim Tá vendo Maravilhoso é E de produto só tem mais um Esse mês de junho eu não testei quase nada Foi uma correria louca Mas julho também é correria louca Eu não testei quase nada Então precisa ter pouca coisa Uma amiga minha Vivian Beijo Vivian Falou que aqui em Vitória Poderia se manipular melatonina Quem não sabe o que é melatonina É um remedinho do hormônio do sono Que faz você ficar com soninho Não é calmante tá É muito gostoso pra quem tá com sono desregulado Eu estava com sono muito desregulado E agora eu voltei a dormir 11 horas Graças a Deus Aí eu mandei manipular na Imafar Melatonina 3mg Maravilhosa Maravilhosa Se você tem problema de sono Pergunte seu médico se você pode ter uma melatonina Que você vai ver o que é vida E aí de coisas Sem ser produtos né Vamos lá A primeira coisa que eu amei Que eu descobri esse mês de junho Foi um vinho branco da Lunai Nem sei se você se inscreve mas ele vai aparecer aqui na tela Eu já tinha indicado Mioranza Que é um dos meus favoritos e é bem baratinho E esse vinho branco se você não achar o Mioranza Ele é bem parecido Eles são bem parecidos Muito gostoso Você bota uma rodela de limão siciliano E fica ó Show de bola Séries Cara comecei uma série nova Tinha tempo que eu não via uma série Que me deixasse assim Com vontade de assistir série de novo E essa série que eu comecei Se chama Friends from College Ou Amigos da Faculdade É uma série muito legal Não é teenager É tipo São pessoas mais velhas Fizeram faculdade juntos Tiveram toda uma história E eles se reencontram agora Depois de velho E aí rola altas paradas Nesse ciclo de amigo Tem marido que trai a esposa Com uma amiga E essa esposa é casada com outro cara Enfim É tudo mesmo ciclo Cara é muito legal Muito legal mesmo Tem no Netflix E eu estou amando Comenta aqui se você tem alguma série favorita Para eu assistir Eu já vi quase todos né Quem me acompanha no Instagram Sabe que eu sou fominha de Netflix Toda vez que eu vou assistir um filme É uma série É uma luta Porque eu já vi tudo De restaurante em Vitória Eu não sei se é o restaurante Restaurante Eu não sei se é o restaurante em si Mas é um delivery maravilhoso Que se chama Butcher Eu acho que é um restaurante novo De hambúrguer Cara eu pedi para entregar em casa E meu Deus Que lanche maravilhoso E veio com uma batatinha maravilhosa Enfim Se você é de Vitória Vá no Butcher Eu quero até ir lá Lá mesmo né Em loco Para ver como é o ambiente Mas o lanche E a batatinha Meu Deus Muito 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 gostoso Meu amor Meu último amor Foi Quem? 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 Frida Helena Né minha filha Cadê você amor? Frida Acho que ela está dormindo Frida Helena mudou a minha vida Meu Deus Essa cachorra É a minha vida Hoje em dia Ela me faz muita companhia Ela me faz passar raiva Mas é muito gostosa É um amor assim Incondicional Eu tenho cachorro em Aracruz Mas não é a mesma coisa Que tem apartamento Enfim Frida foi o meu amor Mais amor Dos amores Que eu já tive Esse ano Não é nem só em junho Frida foi Ai Linda Eu não vi sem ela Eu penso nela o tempo inteiro Eu vou molhar Penso nela Eu sei que é até um pouco psicopata Vou passar essa informação Para o meu terapeuta daqui a pouco Mas enfim Foi um amorzinho assim Real Oficial Do meu mês De junho E da minha vida Se Deus quiser Né? Inteira Quero muito que você comente aqui Quais foram os seus amores E os seus horrores De junho Principalmente seus horrores Porque eu adoro ver Coisa que dá errado Tipo Experiência com empresa Que eu levo para a minha vida Eu estou falando sério Para o mês que vem Eu já tenho algumas coisinhas Que eu já queria falar agora Porque eu já sei que são boas Mas enfim Vamos segurar audiência E é isso galera Se inscreve Comenta Manda beijos Coloca o nome da mãe Para eu mandar beijo também E é um beijo E é isso E é tchau 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 Tchau